Oi pessoal, tudo bem? Mais um diário de gravidez começando pra vocês. Passa lá! Tô adorando gravar essas coisas de gravidez aqui, viu? Tô adorando porque tem muita gente se identificando e é legal pra eu também deixar recordado isso pra um dia mostrar pros meus filhos. E é legal que aqui no YouTube eu consigo deixar permanente isso. Se eu esquecer, eu tenho tudo gravado, né? Tudo que eu senti pra poder contar depois pra uma amiga ou no futuro pro meu filho mesmo. E hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre o aparelho que eu comprei pra ouvir o coraçãozinho. Vou mostrar também um pouco os cremes que eu estou usando para não ter estrias e contar um pouquinho sobre o meu nutricionista. E vou mostrar pra vocês então esse monitor pré-natal. Gente, esse monitor aqui, ele é muito, muito legal porque você consegue ouvir o batimento cardíaco do seu bebê. É, é surreal. Isso aqui deixa nós mães mais tranquilo. Eu comprei ele quando eu tava de oito semanas e aí quando eu comprei ele, eles falaram assim não dá pra ouvir ainda porque o bebezinho é muito pequeno. Mentira! Eu consegui ouvir, sabe? Com oito, nove, dez, onze, doze e até hoje eu consegui ouvir. E eu vou mostrar pra vocês como que é. Antes de mostrar, eu vou falar que eu comprei, foi no site da Americanas, mas tem vários outros sites e eu paguei cento e vinte reais. Então eu achei um valor super acessível. Então na hora que eu abro, ó, primeira coisa, vem esse fone de ouvido. Só dá pra ouvir pelo fone, não dá pra colocar numa caixinha e ouvir. Então você tem que usar o fone. Aí ele vem esse fio, fone, ó, que legal, tá vendo? Depois disso, vem também um gel. É o gel para colocar na barriga. É o gel de ultrassom mesmo, sabe? E esse gel aqui, ele é atestado pela Anvisa, então é o gel que o pessoal usa no ultrassom mesmo. Então você tem que passar esse gel para colocar o aparelhinho. E o aparelho é esse aqui, ó. Deixa eu tirar ele daqui. Deixa eu colocar o fio aqui. E o aparelho é esse aqui, ó, tá vendo? Então aqui você liga ele, ele vai acender uma luzinha. Você liga ele e aqui atrás, nessa bolinha, você vai colocar na sua barriguinha pra você ouvir o bebezinho. Então é bem tranquilo. E aí você coloca o fone de ouvido, né? Então você põe o fone, coloca na barriga e você escuta o bebê. O que eu indico esse aparelho aqui? Eu indico esse aparelho pras primeiras semanas, pro primeiro trimestre. Porque você ainda não sente o bebê mexer. Então no primeiro trimestre, às vezes você passa mal, aí você não sente o bebê mexer. Você fala, ai meu Deus, será que tá tudo bem? Aí você coloca esse aparelhinho e você tá ouvindo o coraçãozinho dele. Aí você fica muito, muito tranquila. Então eu usei muito, muito, muito do segundo mês, terceiro mês e quarto mês. Eu usei demais, demais, demais. Agora eu não estou usando tanto, tá? Porque eu sinto o Guilherme mexer. Então todo dia eu sinto ele mexer e ele se mexe muito. Então eu sei que ele tá bem porque ele tá se mexendo. Então eu tô usando um pouquinho menos. Mas isso aqui é muito legal pra mostrar pra famílias, pra mostrar pros amigos, pra você, mãe, ficar tranquila. Quando eu começo a passar mal, às vezes que eu não tô sentindo ele mexer, eu ainda uso, mas eu uso menos. Mas no começo isso aqui foi muito, muito legal. Isso aqui também é legal até pra dar de presente pra alguma amiga, chá de bebê, chá revelação. Isso é muito, muito top. Então eu super, super indico. Agora vou contar um pouquinho pra vocês sobre quais os cremes que eu estou usando pra estria. Eu estou usando esse aqui da Mostela, tá? Ele é um creme que ele não é do Brasil, mas você encontra em qualquer farmácia pra comprar. Então ele é um creme pra ru... Pra... Pra ru... Pra ruga, meu Deus do céu. Gravidez é muito difícil, gente. Deixa a gente meio demente. Mas tudo bem, vamos lá. Ele é um creme para estrias. Então o que ele faz? Você tem que aplicar aquele conta que tem que aplicar todo dia, de manhã e à noite. Esse é o creme. Aí eu comprei também esse óleo da mesma marca da Mostela, também pra prevenção de estria. A diferença é... Esse óleo eu gostei mais. Eu achei ele mais confortável. Então assim, eu passo, fica bem melecado. E ele é... Ah, eu achei ele mais confortável pra passar. Eu me identifiquei mais com o óleo. Porém, eu estou misturando os dois. Porque eu acho que o óleo, ele seca um pouco mais, sabe? Por exemplo, ele chupa mais rapidamente. Eu não quero ficar com a sensação da minha barriga seca. Porque eu acho que isso que faz causar estria. Então eu tô passando o óleo. Aí eu passo, meleco, meleco, meleco. E passo, e meleco, meleco, meleco o creme. Só que eu tô passando uma vez ao dia. Eu não tô passando duas vezes ao dia ainda, porque minha barriga não está tão grande. Então, assim que ela começar a ficar enorme, porque eu tenho certeza que eu vou ficar, tipo, grávida de tal ou até... Tô imaginando essa cena aqui, ó. Grávida de tal ou até... Aí eu vou passar duas vezes por dia. Não é um creme barato. É um creme que custa mais ou menos 130 a 140 reais. Só esse. E esse aqui custa em torno de 80, 100 reais. Então, não é um creme barato, mas pra mim tá durando bastante. Tá? Eu comprei, desde quando eu engravidei, eu comprei dois desse. Eu já tô no segundo desse e tô no primeiro desse. Então, tá valendo bastante a pena. Porque o óleo, tá vendo? Eu tô usando todos os dias. Ele não gasta tanto. Outra coisa que eu tô usando todos os dias é esse repelente. Exposes. Gente, pelo amor de Deus, grávida não pode pegar dengue. Grávida tem que se cuidar. E eu passo isso aqui todos os dias que eu vou sair. Ou até as vezes que eu vou ficar em casa que eu deixo a janela aberta. Então, pra eu cuidar do meu bebê, eu também tenho que me cuidar. Esse aqui é o mais indicado pelas médicas. E esse aqui é em gel. Por que gel, né? Eu não queria gel. Eu queria aquele... Só que esse, aquele de spray, na verdade, ele engana um pouco. Porque você pode não passar em alguma parte. E o gel, minha filha, você tem que melecar. Vai passar em todas as partes. Então, ele dura, eu tenho certeza que é até 10 horas de proteção. Ó, tá aqui, ó. 10 horas de proteção. E, às vezes, eu passo uma vez ao dia quando eu vou sair. Então, pra mim, tá valendo muito a pena. E sobre minha alimentação na gravidez. Eu tô indo na nutricionista Isabella Janani, em Londrina. Eu simplesmente amei essa nutricionista. Depois eu vou postar uma fotinha aqui com ela. Vou mostrar um pouquinho lá no consultório dela. Gente, ela é simplesmente maravilhosa. Ela é nutricionista focada em gestantes e bebês. Então, ela não atende fora gestante. Então, ela já conhece tudo. Você vai lá na primeira consulta, você fica duas horas numa aula com ela, sabe? E ela me ajudou muito, muito, muito. Ela pediu exames de vitaminas. Foi daí que eu descobri que eu tava com muita falta de vitamina. Ela, em conjunto com a minha médica, foi muito, muito bom. Ela me passou um cardápio. Eu tô seguindo o cardápio. Na verdade, esse cardápio não tá sendo pra controle de peso pra mim. Eu cheguei nela e eu falei o seguinte, olha, Isa, eu só quero comer. Eu só quero me sentir bem, sabe? Eu não aguento mais ficar fraca. Então, não tô nem aqui por causa do peso. Aí, ela até me falou assim, Carol do céu, você é uma das primeiras grávidas que chega aqui e fala, eu não quero ficar gorda. Meu medo não é esse, ficar gorda. O meu medo é, tipo, voltar a minha fraqueza. Então, eu quero comer bem pra ficar forte. É isso que eu falei pra ela. E ela passou pra mim uma dieta super legal, super bacana. Não tô sentindo fome. Tô seguindo certinho, sabe? Uma coisa legal dessa gestação, que aconteceu comigo, assim, é que eu não estou comendo doce. Eu olho pra um doce e fico assim, ai, eu não consigo comer muito açúcar, sabe? Então, pra mim, isso tá sendo um ponto positivo, porque eu não tô engordando tanto. No caso, que eu não tô comendo doce, então eu não como nada. Porque eu comia de brigadeiro toda semana, eu não aguento nem olhar pro brigadeiro. Acho que faz uns cinco meses que eu não como brigadeiro, que eu não como um pudim. Eu não consigo comer doce. Eu só quero coisas azedas. Mas o suco de limão, ele reina aqui em casa. O Rodrigo falou assim, meu Deus, o que que é? Suco de limão, não aguento mais. E eu falei, gente, como assim? O suco de limão bem azedo. A única coisa que eu tô comendo com açúcar é o picolé. Picolé de fruta que tem açúcar, eu tô comendo. Então, picolé, assim, tá me ajudando bastante na gravidez, tanto de limão como de groselha. Então, isso eu tô comendo e tá sendo bem legal. E então, vou deixar o arroba da Isa Janani aqui, sabe? É um nutricionista que eu realmente posso indicar pra vocês, porque ela é muito, muito boa. Eu super gostei e aí eu vou ter um retorno com ela agora pra saber quanto que eu engordei. Mas eu acho que eu não engordei muito, não. Apesar de eu estar comendo bastante comida, de eu estar comendo certinho, porque eu vejo pelo meu corpo. Eu engordei muito peito, barriga e quadril, que aí não tem jeito. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse diário de gravidez, tá? Não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que eu tô sempre postando por lá, estou sempre postando todas as coisas por lá. E se inscreva aqui no canal, deixa o comentário aqui embaixo, gente. Eu adoro saber também um pouquinho de vocês, saber um pouquinho de... Se vocês já ouviram sobre esse aparelhinho, qual creme que vocês estão usando. Se quiser me dar alguma sugestão de vídeo, eu também tô aceitando, tá bom? Um beijo e até a próxima. Tchau!